E o velho técnico Albenes Queiroz espera surpresas, muitas surpresas. Primeiro por parte dos maratonistas que ele mantém em uma casa em Águas Lindas, já em território goiano. Ali ele cuida de cinco quenianos de verdade e de mais três brasileiros promissores. Mas a aposta maior do técnico é um menino pobre como o Marilson. O que um garoto pode querer disso aqui? Fala sério. Tem quantos irmãos? Tem mais um e ele mora sozinho com o pai dele. Não mora sozinho? Não tem mãe? Não. Não tem mãe? Não, a mãe abandonou ele e ele mora sozinho com o pai. E ele que... o pai é que faz tudo em casa, faz comida, lava a roupa dele, passa. É um negócio... pra gente ficar assim. Com todos meus meninos eu fico assim, cara. Não, mas você tá fazendo o que você pode, né, meu irmão? Que cada um fizesse um pouquinho envolvendo, né, as condições de professores tocar esse barco. Não, nós somos como é, me emocionou. É isso, cara. O cara sair do nada e tentar ser alguém na vida dignamente, sabe, sem fazer nada de errado. O nome do menino é Rafael. Tem 12 anos. Já participou de alguma corrida? Já, um monte. Hã? Ganhei três bicicletas. Desde pequenos, os maratonistas carregam a humildade em suas passadas. E atos. E aí, quando você vai ficar rico, vai ganhar uma granona toda, se Deus quiser, aí você... O que você sonha, assim? O que você gostaria de acontecer? Dar um casa. Arrumar minha casa e dar um carro pro meu pai. E aí, quando você vai ficar rico, vai ganhar uma granona toda, se Deus quiser, aí você 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 quiser, aí